Muita gente mudou de vida com os prêmios especiais do Caju Cap, começando com 5 mil reais, que saiu para o pequenino André. Olha ele aí com a Sioneide, a sua vovó. E quem não comprou, compre, porque um dia ganha, como eu ganhei. A promotora pequente foi a Jana Engélica. E do lado de Jé Barbosa, do centro de São Cristóvão. Já o prêmio especial de 7 mil e 500 reais foi dividido entre o David e a Aracaju. Acredite, aproveite, compre um Caju Cap. A sua mamãe garantiu o Caju Cap com a turma da Regional Siqueira Campos. E o Nilvan de Aracaju. Desde quando começou o Caju Cap. Garantiu o Caju Cap com o Robson Lisboa, que faz parte da Regional Santos Dumont. Compre e acredite. 10 mil reais num prêmio especial, o Caju Cap foi apropriar. Conheceu a Cássio. Eu acreditei, comprei e ganhei. Ele garantiu com a Maria, da Regional Propriá. Vem, compra o seu e garanta, confie. Os 15 mil reais do prêmio especial de número 4 saiu para o Aleph, da cidade de São Francisco. Acredite no seu sonho que um dia realiza. Garantiu o Caju Cap com a Iara, que faz parte da Regional Neópolis. Vendo nas ruas, de casa em casa. Adquira agora mesmo o seu título que você pode mudar de vida.